Que Deus lhe abençoe poderosamente. Muito boa noite, meus amados. Estamos começando aqui a nossa oração para dormir. Você vai dormir em paz, você vai acordar bem. E olha só, existe um Deus que não é apenas Deus, Ele é um Pai, um Pai que se compadece dos seus filhos. Amém? Deus tem compaixão e misericórdia na sua vida. Olha só o Salmos, capítulo 103. Amém? Salmos, capítulo 103, versículo 13. Diz assim, Como um Pai se compadece dos seus filhos, Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem compaixão de você. Deus se compadece daqueles que o temem. Então, meu amado, minha amada, tema, respeite a Deus. Amém? Anda na presença de Deus e Ele vai se compadecer como um Pai, né? O Pai poupa o filho que ama. O Pai não entrega ao filho a maldade, sabe? Não entrega a um filho a perdição. Jesus foi um caso à parte. Jesus foi enviado a uma missão. Não para morrer apenas, mas para salvar, para dar a vida. Não é? Fora isso, meu amado, minha amada. Ele é o Pai que poupa os seus filhos e que abençoa. Como um Pai se compadece de seus filhos. Deus tem compaixão de você. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus conhece. Deus sabe a sua estrutura. A minha, a nossa. E lembra-se de que somos pó. Glória a Deus. Do pó viemos, do pó voltaremos. Deus conhece. Sabe que somos fracos, falhos. Mas Ele é Deus e Ele é grande. Amém? Então, pegue essa palavra em nome de Jesus. É a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Já vou orar com você e por você. Vou declarar a bênção sobre a sua vida. Lembrando que hoje nós estamos no dia 9. E entre o dia 1 e o dia 23, eu ensino aqui todas as ovelhas a plantarem uma semente. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. O abençoador é abençoado. Tá certo? E a oferta que eu peço aqui para você plantar mensalmente, uma oferta de 23 reais. É um valor pequeno. Não é pelo valor, é pelo propósito. Ok? É pelo propósito. E Deus vai abrir portas e caminhos para você. Aqui na descrição do vídeo tem todas as contas, todas as informações bancárias. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Do jeitinho que está ali. Faz aqui. Às vezes a pessoa faz no CNPJ. Não, não é o CNPJ. O Pix não é o CNPJ da igreja. O Pix é o e-mail. O CNPJ é uma outra conta. Acho que é o patrocinador. Não é essa conta. Faz nessas contas que estão aqui, por favor. Porque senão acaba voltando os recibos. A gente não consegue anexar. Feita a transferência, envia o comprovante para o nosso WhatsApp. Que é 84-3201-1837. E no WhatsApp você escreve. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Deus não vai deixar faltar nada para você. E você que vai estar honrando a Deus também com o seu dízimo, que é a sua primícia. Honra ele com a sua fazenda. Está lá em Provérbios 3,9. Com a sua primícia, que é o dízimo. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Vai transbordar. Deus vai abençoar. Glórias a Deus. Tá? Então as contas também são as mesmas. Está tudo aqui. Procura usar essas. O Pix, é o e-mail, não é o CNPJ. É o e-mail. Fez lá a transferência. Comprovante você envia para o nosso WhatsApp. Que é 84-3201-1837. No WhatsApp você escreve. Eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Amém? Lindos e lindas, vamos orar agora? Vamos falar com o Pai? Vamos agradecer a Deus por tudo? E coisas grandes e maravilhosas Deus vai fazer na nossa vida em nome de Jesus. Vai escrevendo aqui o seu pedido de oração. E olha que final de semana maravilhoso, hein? Que marcha, que mover de Deus, que unção, que bênção em nossas vidas, tá? Foi lindo, foi maravilhoso e glórias a Deus. Tá bom? E Deus é tremendo. E você que está aqui na rádio, a programação vai até às 24 horas, né? À meia-noite. Fique ligadinho aí. Tem mais bênçãos para você na programação. Seu pastor vai orar agora por você e com você. Pai querido e santo, ah, o Senhor que se compadece dos seus filhos. Tem compaixão, Pai. Assim como o Senhor, assim como o Pai poupa os seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Meu Deus, em nome de Cristo, eu peço, meu Deus, a Tua bênção. Eu peço, meu Deus, a Tua unção para a Tua glória de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Essa, meu Deus, é a minha oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Receba de Deus a bênção e a unção. Se unja agora, tá? Pega um pouquinho do óleo. Se unja, você estará dormindo debaixo da unção. Lindos, lindas, ó. Um beijo. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, sete da manhã. Eu estou aqui, todo mundo curtindo. Tá? Compartilha. Sete da manhã aqui, já, orando. Começar o dia bem, na presença de Deus, para você terminar o dia louvando e adorando e glorificando. Tá? Ó! Uma boa noite. Até a oração do dia.